E aí, queridos alunos, estamos de volta aqui dando continuidade a nossas aulas de como a gente consegue montar e compor as notas viradas, né? Nós fizemos duas aulas bem detalhadas, com exercícios, com as células rítmicas separadas. E nessa aula, eu vou exemplificar para vocês como que seria juntar isso, como que seria juntar essas células, né? Então eu vou pegar a célula A e vou juntar ela A e B, A e C, ainda naquele formato dos exercícios. Só que agora vou trabalhar com dois tempos, né? A célula A, no caso, e a célula B, que eu vou estar juntando. E aí vou trabalhar com uma pausa de dois tempos também. E aí, no segundo compasso, eu vou repetir essas duas células duas vezes, ok? Então nós vamos dar continuidade ao nosso exercício a nível de organização. Vou chamar de exercício 11 e estou aqui usando a nossa querida Gertrude, que é essa bateria maravilhosa que veio para auxiliar o nosso áudio lá e ficar melhor para você aí em casa, ok? Bom, vamos nessa então. Então, nesse exercício, o 11, eu estou juntando a célula A com a célula B. A célula A, que era aquela célula cheia de semicolcheias, e com a célula B, que era colcheia e duas últimas semicolcheias, ok? Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, viu? Primeira célula, segunda célula, pausa e pausa. Uma pausa de dois tempos, no caso, pausa de mínima. E aí, logo depois, eu vou fazer duas células mais duas células. Olha só como vai ficar agora o exercício completo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E um, dois, um. Viu lá? Vamos de novo. Um, dois, três, quatro. Isso aí dá uma gama maravilhosa de possibilidades. Se a gente tiver, só para brincar um pouco com isso, se eu pegar esse exemplo e colocar o terceiro e quarto tempo de um compasso, sendo que o primeiro e o segundo estejam vindo de uma base rítmica, eu já posso usar isso como uma virada de dois tempos. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do rockzinho, né? Simples, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Usei a célula A e a célula B como se fosse uma finalização de algum trecho musical, de alguma convenção, enfim. Vou fazer de novo para você ver que ficou legal, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Viu lá? Então funciona muito para isso, né? Vamos então para o próximo exercício, que é o exercício 12, onde eu juntei ali a célula A com a C, né? A A, que já sabemos que é a célula mãe. E a C, que é duas semicolcheias seguidas de uma colcheia. Certo? Vamos ver como que fica, hein? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora então, completando o exercício 12, fazendo ele completo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Viu? E aí, que se eu quiser brincar com o ritmo, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Isso fazendo só na caixa. Posso espalhar para os tambores, né? Depois a gente pode brincar com isso também. Exercício 13. Célula A com a célula D. Bom, esses exercícios você vai achar para imprimir lá na nossa página do Código de Músicas. Vai lá e pega, porque é muito importante a gente poder visualizar isso, treinar olhando, né? É legal isso, poder escrever. É importante que escrevam, gente. Senão a gente só vai saber ler, né? Chega num lugar sem ler, mas não sei escrever. Não tem muita lógica isso, né? Vamos perder essa preguiça, deixa o computador de lado um pouquinho, pega um caderninho de música e começa a compor. Mas antes de só compor pensando, compõe escrevendo, deixa ali no cantinho. Serve como uma cola. Você não vai usar isso na hora do show, na hora da apresentação. Tem lá cinco mil pessoas te vendo, vai estar lendo. Não, não vai usar isso, tá? Você vai usar isso para você desenvolver essa tua capacidade de criação. É só isso que a gente está querendo. Você desenvolva essa criação. E aí você usa o seu estúdio, os seus ensaios, para você fazer, rascunhar. Na hora do teu show já vai estar mais do que memorizadas as coisas, não é mesmo? Se quiser botar uma colinha ou não, fica a seu critério. Então vamos para o próximo exercício, que é o 14, né? Onde eu estou juntando a célula A e a E. A A, que é completo, as semicolcheias completas. E a E, que é colcheia pontuada com a última semicolcheia. Que eu dei até a dica do bumbo, do samba, lembra? Um, dois, né? Então vamos ver como ficaria esse exercício. Um, dois, três, quatro. E aí misturando com o ritmo, como que ficaria? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Viu? A nota pontuada que deu aquela esperada para o ataque, né? É bem legal, né? Vamos ver de novo com o ritmo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Agora, hein? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.